Uma grande festa. É, na verdade, nós temos aqui que aproveitar a oportunidade para abenizar o nosso prefeito Marcel pela coragem. Uma festa que se torna grandiosa, uma festa com show extraordinário, portão aberto para toda a nossa população e a população também da região. Mas, acima de tudo, temos que agradecer aos nossos vereadores que têm ajudado e, principalmente, aprovado o projeto para que nós pudéssemos organizar essa festa. E, acima de tudo, nós temos a CCO. Nós temos pessoas que já faz vários dias que vêm trabalhando para que essa festa bonita pudesse acontecer. E eu, como vice-prefeito, quero agradecer. Agradecer a vocês da imprensa, que têm colaborado, que têm divulgado, principalmente, aqueles projetos que nós temos executado em Assis-Chateaubriand. Como é que está o ano no quesito política no município de Assis-Chateaubriand, na concepção do senhor? Na verdade, nós vivemos um momento importante em Assis-Chateaubriand, onde nós temos o apoio da maioria dos partidos políticos, onde nós temos a maioria dos vereadores na Câmara Municipal, onde nós temos uma aprovação extraordinária da administração, a administração Marcelo Miqueleto. E, acima de tudo, quando nós falamos da política em Assis-Chateaubriand, hoje estamos bem, o nosso prefeito está bem, até porque tem executado um trabalho extraordinário em Assis-Chateaubriand. Agora, eu até aproveito e parabenizo a administração pública pela avenida. Ficou bacana, ficou bonito de se olhar, né? Na verdade, nós temos hoje uma avenida muito bonita, onde tem causado inveja até para os municípios vizinhos. Mas, acima de tudo, quando nós falamos da administração, não é só avenida. Nós temos no interior, nós temos hoje na área da saúde, um hospital beneficente, que eu tenho certeza que já tem salvado vida e vai salvar muito mais vida em Assis-Chateaubriand. Tem projetos extraordinários, inclusive para acontecer em Assis-Chateaubriand, que é a frimeza, onde ela vai transformar Assis-Chateaubriand de 35 mil habitantes, com certeza vai passar de 50 mil habitantes. Portanto, são momentos importantes, momento que está acontecendo, na administração Marcelo Miqueleto. Então, Assis-Chateaubriand vai bem. Graças a Deus, com a administração que nós temos aqui, como eu já disse, com o apoio da Câmara de Vereadores, os nossos funcionários, os nossos secretários, todos que abraçaram a causa, a população que tem entendido e compreendido, principalmente, os momentos difíceis, porque nós passamos também, no início da administração, momentos difíceis. Mas hoje, a transformação está acontecendo em Assis-Chateaubriand. Agradecemos por passar aqui pelo programa Giro Total hoje. Muito obrigado por ter aceito conversar com o programa, viu, querido? Eu é que agradeço a vocês da imprensa, principalmente, que tem divulgado todos os projetos de Assis-Chateaubriand, e não só de Assis-Chateaubriand, da nossa região e do estado do Paraná. Parabéns a vocês!